E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ziegfried e vamos aqui dar continuidade a nossa série The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vamos lá, nosso quarto vídeo da série e vamos lá galera, no vídeo passado nós conseguimos ir para o castelo de Harley, falar com a Princesa Zelda. Agora a nossa próxima missão, na verdade, na conversa com a Princesa, a gente, a Princesa Zelda nos contou, a questão dos planos de Ganondorf, aquele homem com armadura negra, como a Vredeco tinha falado, que a Princesa Zelda não confia nele de jeito nenhum, ele não é de confiança, né? Aí, justamente a Princesa Zelda está com razão, né? E nosso próximo passo, nosso próximo passo é ir para a Montanha da Morte, né? Coletar a nossa segunda pedra espiritual, né? Nós vamos lá, e ela fica na Montanha da Morte. Então, ah, mas antes disso nós vamos fazer algumas coisinhas, certo? Aqui, primeiro vamos precisar esperar anoitecer para que nós possamos, nós podermos fazer uma, coletar uma, um item importantíssimo na nossa aventura, beleza galera? Vamos esperar aqui anoitecer, vou precisar cortar o vídeo, certo? E voltamos quando anoitecer aqui, viu galera? Vamos embora galera, estamos aqui de volta, vamos lá, pegar o nosso item importante, né? Vamos aqui no mercado, né? E... vamos aqui no mercado, pegar esse cachorrinho branco, ó, chegar perto dele, e vamos, ó, ele vai ficar seguindo a gente, ó, e vamos levar ele bem para cá, ó, ó, nesse bequinho aqui, vamos esperar ele vir, né? Nesse bequinho, e vamos entrar nessa porta aqui, vamos devolver ele para a dona dele, né? Não é meu cachorro, vocês, ah, não é meu cachorro, como você pode confundir o meu com esses vira-ladas? Bicho, foi pior galera, não é esse cachorro, vamos atrás do cachorro dela então, cadê? É um cachorro branco, cadê? vamos ver, vai ser esse aqui, é o Ricardo, o nome do cachorro, não sei se dá certo, Ah, agora sim, Ricardo, é meu Ricardinho, obrigada, obrigada, eu lhe darei isso como uma recompensa Beleza, um pedaço de coração, Harpies, colete quatro pedaços no total para o teu outro coração Isso aumentará a sua vida, show de bola galera, olha, era isso Então, era isso que era para fazer, agora para a gente prosseguir, vamos esperar amanhecer novamente A gente vai aqui sair do mercado, pronto galera, vamos lá, amanheceu Vamos agora entrar no mercado novamente, mas aqui nós vamos passar direto Vamos sair aqui do castelo, essa área aqui do castelo Vamos sair Vamos para esse lado aqui, esse lado esquerdo, quem vai saindo do castelo Vamos atravessar essa pontezinha Ficar esrolando assim no chão, vai um pouco mais rápido Não tem nada não, só uns rupis e vamos subir essa escada E chegamos na Kakariko Village Bom galera, a primeira coisa que eu sei fazer aqui é pegar essas galinhas Pegar essas galinhas e colocá-las dentro de um certo carro No total são sete galinhas, aí vamos procurar essas galinhas Por aqui ó, essa vilazinha vai coletar as sete galinhas Uma já foi, aqui é outra Só que com essa galinha, a gente vai para cá A gente não vai colocar agora ela na seca A gente vai precisar dela para fazer isso aqui Aqui tem mais duas galinhas se eu não me engano Cadê? Opa Nós não podemos entrar em nenhuma porta Não podemos entrar em nenhuma porta Nesse buraco que tem no chão bem aqui Se a gente entrar, sair novamente e resetar o cenário As galinhas voltam para o mesmo local A gente tem que se concentrar só nas galinhas Primeiramente Para poder dar certo Aqui mais uma A gente vem para cá Vamos colocar ela aqui Vamos atrasar aqui As duas galinhas Soltou elas Tem já duas galinhas ali no cercadinho Essa aqui é a terceira Né Aqui tem mais uma Só que com essa galera Antes de a gente ir, nós vamos Para cá Planar aqui Certo? Assim Vamos jogar ela para cá Pegar essa aqui para cá também Ó a galinha Ó a galinha Epa Ter um olé da galinha Vamos pegar aqui a nossa quarta Se não me engano Quarta galinha A gente tem essa outra aqui Quer ver? Olha onde é que ela está Quinta galinha Vamos levar ela aqui para o cercadinho Faltam mais duas Faltam são sete Faltam mais dois galinhas Uma está dentro dessa caixa Bora 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 Vamos levar ela para cá Seis galinhas A última está desse lado aqui A última está bem aqui A última galinha Vamos lá A última galinha Os cucos Vamos falar com ela aqui Obrigado por encontrar meus cucos Eu tenho alergias Então eu faço mal com os tocos Por me ajudar Vou dar isto a você É um vidro bom e deve ser útil Por favor, tome cuidado com isso Vai Você diz o nosso primeiro frasco Após colocar alguma coisa dentro dele E ser para selecioná-la e usar ruído Show de bola Vamos salvar Agora galera Daqui nós vamos para o Cemitério da Vila Cacari Vamos lá Vamos para o cemitério Cemitério da Vila Cacari Primeira coisa que eu sei fazer aqui Vamos matar um pouquinho aqui Ainda calma Vamos equipar o nosso frasco Vamos pegar um inseto Você pôs um inseto no frasco Você pode não soltar Ou apertar no seio Esses insetos gostam de vir em buraquinhos no chão Show de bola Parti a placa no meio Vamos ver o que é que é isso aqui Aqui estão as almas que juraram lealdade à família real de Harari O Sheikah Guardiões da família real e fundador de Cacareco Cacareco Observe esses espíritos Nos seus descansos eternos Show Então agora a próxima coisa a se fazer Vamos aqui subir aqui Checar aqui O túmulo da família real Aqui vamos tocar a nossa alcarina É isso mesmo É, tocar a nossa alcarina Mais calma galera Já não me lembro as notas para tocar Tocar a canção de Zelda Tocar essa música aqui Só que tem que apertar os botões insetos Ó, show de bola Agora vai Vamos lá Canção de Zelda Ou Zelda's Lulabai Não tem que apertar os botões insetos Onde tem que apertar os botões insetos vamos entrar nesse buraquinho, agora entramos tumbas da família real, vamos matar esses moceguinhos aqui no nosso xilingue uma certa distância para que a fada possa mirar e possamos matar os mocegos de boa vamos entrar por aqui, nessa sala aqui nós vamos ignorar esses monstros aqui ignorar eles podem ser feitos e mesmo ignorá-los por enquanto e vamos chegar aqui este poema é dedicado à memória dos membros queridos mortos da família real o sol nasce, vai se pôr, uma vida que nasce e vai sumir do sol para a lua, da lua para o sol, Deus descanso eterno aos mortos vivos é um poema interessante, alguma coisa está escrito na lápide é a melodia secreta dos irmãos compositores vamos aprender uma nova canção, a canção do sol vamos lá essa canção a gente vai usar bastante agora, que ela vai servir, além de outras coisas ela vai servir para a gente poder, quando tiver de dia, ter a possibilidade de fazer anoitecer sem precisar esperar anoitecer, ela vai ter a possibilidade de anoitecer e se tiver de noite se a gente tocar essa canção do sol, vai amanhecer e tem outros serventistas também, que vocês vão ver mais pra frente, certo? você aprendeu a canção do sol a nossa penada, os vagões de elas não pertencem, deles o sossego com a canção do sol tem mais uma coisa aqui, não tem mais nada aqui não vamos embora mais uma vez, vamos ignorar esses monstros vamos ignorar esses caras por enquanto vamos sair aqui da tumba da família real e vamos aqui ó nesses túmulos aqui ó, da esquerda o quarto túmulo da esquerda pra direita vamos lá, vamos puxar ele ó vai abrir um buraco e vamos entrar nele aqui ó, mais uma serventia pra canção do sol a canção do sol serve para paralisar os inibidos pelo menos esse daqui ó vamos lá, vamos lá ixi, não é essa não foi pior, errei a canção do sol é, ai galera somo de memória a canção do sol é essa galera ó, vamos lá ó, aqui ó, vem aqui ó, vem ó, tô tá que enfim sofreu um pouquinho com essas notas mas, não dá certo ó viu ó, paralisou vamos matar esse bicho matemos e vamos acertar mais um pouco não não tô fazendo mas vamos ver usar aqui a canção do sol e vai aparecer um baú nesse baú tem um 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 próximo próximo coisa a se fazer aqui vamos ter que abrir mais um fumo agoraここ o primeiro aqui esses aqui tem essa plantinha na frente vamos aqui fazer a mesma coisa vamos abri-lo e cair no buraco dentro dele tem essa cara de baúzinho que nós vamos encontrar o escudo william seleção de saber que era equipamento de equipe ou com a beleza galera conseguiu mais um escudo mais um item vamos equipá-lo está equipado com esse escudo de madeira né tudo de um outro equipado salvar escudo é grande metal para se defender e se abaixa que é muito grande escudo né pequenininha ainda show de bola um upgrade legal aqui mais uma vez né mas a gente e vamos falar com um corveiro ei garoto não bagunça nem junte os túmulos sou Dampé o corveiro meu rosto pode ser assustador mas eu não sou não sou mal deixe-me fazer uma propaganda do meu trabalho alternativo o assustador passeio cava-cova de Dampé o corveiro o que vai sair que vai sair quando eu começar a acabar nós vamos descobrir o que é que eu cava aqui por 10 rupis por um buraco sim não nada por aqui é aqui galera a gente vai precisar desse Dampé aqui é nesse caminhozinho tem uns pedaço de terra para que ele possa cavar e aparecer uns cavar e parecer uns upgrade para nós né aí pior que se aqui é um bug muito bug não né é um uma coisa tá sempre perto dele ó aqui é um é uma side quest né chamada um pouquinho chata mas aqui ó ele pede para eu pedir para ele cavar aqui você encontrar alguma coisa para nós não nada por aqui vamos esperar mais um pouquinho e aqui nós temos que vamos ter vamos ter que esperar ele chegar até por aqui mais ou menos ó E aí E aí não eu vou falar aqui mais uma vez com ele nada senão eu perdi o nosso diretor bem né vamos ver se aqui tem alguma coisa oi tem um um golpe 10 Rupees na verdade. Rupees vermelho. Não tem nada. Um pouco mais na frente. Quando ele parar, a gente precisa se afastar um pouquinho. Vou pedir para ele cavar aqui. Nada. Mais uma vez. O que nós estamos querendo? Nosso terceiro pedaço de coração. Nosso terceiro pedaço. Mais um. Nós iremos conseguir um coração extra. Mais um pedaço de coração. Aqui, galera, tem um buraco bem assim. Estou jogando no emulador. O emulador não parece tudo ao do jogo. Vamos precisar desses insetos aqui. Vamos ver se ele... Não tem nada aqui. Fora que aqui tem um buraco. Vamos ver se soltar o reset mais uma vez. Ah, agora deu certo. Deu certo? Deu certo não. Ah, deu certo. Ó, tô. Ah, tá aí, ó. Nossa goldscutula. Nossa sexta goldscutula. Galera. Acho que o cemitério era isso que nós poderíamos fazer até agora, né? E... Por hoje é isso, galera, viu? Obrigado por vocês terem acompanhado a gente nesse vídeo. Me acompanhado, né? Nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí os vacilos, né? Desculpa aí a... A falha aí na comunicação. Mas... Acho que estou fazendo o melhor. Viu, galera? É... Pra não usar aquela força nessa série desse jogaço aqui. Esse jogaço aqui. Esse jogaço é muito longo. E é muito importante a... O... 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 O like de vocês, né? O... A inscrição de vocês. Muito grande. Muito importante pra... Pro canal, viu, galera? Pra vocês puderem comentar também. Dicas. Alguma coisa que esteja faltando no jogo. Pra vocês que conhecem mais do que eu, né? Com certeza. Deve ter gente que conhece mais do que eu. Esse jogo. E é isso, galera. Obrigado de vocês terem... De coração de vocês terem me acompanhado até aqui. E até a próxima. Valeu, galera!